E aí pessoal, aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com a Capitão Wig System, episódio número 29. Vou deixar uma playlist aqui com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. Então vamos começar nossos preparativos para esse vídeo. Eu quero caçar o Quaken, eu quero caçar o Quaken antes de acabar essa estação aqui, temos 5 dias. Quero fazer um barco novo e um baú. Tem um bom motivo para eu querer fazer esse barco e esse baú, que é um barco para sair da ilha e um baú cheio de provisões caso eu morra. Sim, o barco é por causa que eu morra também, é só deixar ele pronto aqui ó, que é onde quer que você nasça, é só você colocar ele no mar. Se eu morrer e aparecer lá no Shipwrecked, que na verdade é aqui, se eu morrer e aparecer no Rio de Gigantes, lá eu me viro lá. Mas aqui é ruim porque não dá para você sair da ilha, você tem que montar as coisas, então eu quero deixar pronto. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 99% de certeza que eu irei morrer, mas aquele 1% eu acho que eu vou conseguir sim. Deixa eu só organizar minha comida aqui. Ah, uma coisa muito importante que eu irei também levar é a comida. Duas lunetas, então eu tenho que caçar o Tiger Shark de novo. Se eu não me engano, se eu não tiver olho ali, talvez eu tenha, eu não me lembro. Então, tudo depende da sorte aqui. Ah, eu tenho dois olhos, correto. Então eu tenho que fazer um desse aqui ó, Spyglass. Ah, isso aí eu deixo para a última hora, para quando eu for, então sem problemas. Eu quero mais me organizar agora. O que eu faço primeiro? Eu preciso de... O que eu preciso? É corde e bambu, né? Só para ter certeza aqui, que eu sempre esqueço aqui ó, corda e bambu. Talvez eu tenha bambu aqui. Só talvez. Não, eu não tenho bambu. Então assim que eu pegar as coisas, então vamos lá. Uma coisa que eu lembrei agora, na verdade eu lembrei agora porque eu olhei aqui, eu tenho muita madeira. De quando eu fui procurar o boss dos coqueiros. E tem madeira aqui, eu esqueci desse detalhe. Então madeira não será um problema, eu só preciso de seis tábuas. Ou melhor eu preciso de nove tábuas. Porque três são para o baú e seis são para o barco. Eu acho que eu vou ter tudo ou quase. Não, tudo certinho. Certo. Baú. Correto. Engraçado que... O que eu vou precisar lá? Eu acho que era mais um barco do que em si. Ah, eu posso fazer uma trouxinha com comida. Com esse aqui. Interessante. Crocodog à vista. É, deixa eu ver ali como é que tá aqueles cactos. É, porque o meu amigo foi dormir, né? O perigo vem e ele vai dormir. Tá bom. Ah, estão ativos aqui. Ótimo saber disso. Então, vou fazer o seguinte. Dropo isso aqui. Pega isso aqui. Opa, calma aí. Minha farm aqui tá tão zoada que eu... Estou até esquecendo de pegar os itens aqui. Calma, calma. Eu não vou levar nem uma mordida se o jogo não travasse. Quase travou aqui. Como eu amo vocês cactos? Vocês servem pra tudo. Cara, o que você tá fazendo aí na água? Jesus Christ. Rapaz. Você tá bugadaço, hein, cara? Olha. Nem se espanta. Tá. Morreu outro... Outro bichinho aqui. Eu escutei. Vamos pegar aqui a nossa carne aqui. Nossa forma de carne, de dente, de banana, de... Tudo. Cara. Muito bom isso aqui. É, uma coisa excelente. Eu nem vou passar em casa. Eu já quero ir lá pegar o bambu. Quero fazer o quaking rápido aqui. Aparecer. Não quero enrolar muito, não. Hum, eu posso testar uma coisa que eu não testei ainda. Fazer a... Trip Cow by All the Base. Trip Cow by All the Base. É aquela receita. Sem pá. Ah, se eu estou sem pá, eu me recuso a pegar. Fazer outra pá. Deixa eu voltar o foco. Trip Cow by All the Base é... Ah, pá, aqui. Eu não consigo falar. Trip Cow by All the Base é aquela receita que você faz juntando todos os peixes. Coloridos. Não é qualquer peixe. É os peixes coloridos. Eu já peguei aqui nove bambu. O que sobrar, eu deixo lá na minha base. Eu olhei pra essa coisa aqui. Esse negócio de tentáculo. E eu pensei uma coisa. E quando o quaking vinha e eu começar a bater nos tentáculos, só pra ver o que dropa. Não, eu sei o que dropa. Eu quero ver dropando. Que tem chance de vir essa pele. Essa pele foi sem querer. Eu bati nele no tentáculo e veio isso. O que mais? Deixa eu usar você. Eu só vou pegar um pouco de maneira aqui. Maneira. É. Essa maneira é madeira. Ok. Deixa eu só plantar aqui. Geralmente eu não tô plantando muito. E aqui é o local que eu mais pego madeira. Né, jogo? Ah, pá. Pá, fica aqui. Pá e você? Eu sempre esqueço desses itens, né? Ah, tá. Esse aqui que eu queria. Vai lá, porquinhos. Acaba com essa... Com essa doida aí. Vocês estão machucados? Vem cá, vamos ver. Vocês estão dói, dói? Deixa eu ver se eu consigo. Ah. Ah. Você não aceita? Tá bom. Que seja. Meu amigo, que seja. Então, voltando ao Hamlet. Vai dar um trabalho pra caramba. Mesmo se eu não morrer, vai dar um trabalho. Porque eu preciso achar qual ilha que eu tenho que achar. Eu tenho que achar a ilha da rainha. Esse aí não faz mal qual ordem. Mas primeiro eu tenho que matar a rainha lá das formigas. Que dá um trabalho pra caramba. Depois eu tenho que achar a rainha. E pegar o item com ela. Pra depois poder fazer essas coisas aqui. Vou fazer essa receita já. Você precisa de um peixe de cada e um legumes. Banana não deu certo porque banana não é legumes, né, Bruno? Eu já tenho aqui os itens. É... Deixa eu fazer duas redes. Talvez eu precise de três. Eu não sei, mas... Não faz mal. Bom, você já sabe do esquema, né, pessoal? Pra aqueles que não sabem. Vou explicar rapidinho aqui. Você faz essa redezinha que eu fiz aqui. Com bambu e com corda. Você vem na água mais escura que tiver no mapa. São três tonalidades aqui, ó. Clara. Meia clara. E mais escura. O Bruno System sabe explicar certinho as coisas. Só que não. Tem que tomar cuidado com esses bichos aqui. Mas eu vou passar mais pra cá. Bastante esse bicho. Vamos pra cá, então. Você pega a redezinha. E passa nessa área aqui. Correto? Correto. Esse peixe que eu comi aqui, ó. Se eu comer ele... Tô desperdiçando o que eu devia guardar na hora. Pra hora do boss. Não estraga o seu barco. Por um determinado tempo, né. Daqui a pouco perde o efeito. Assim que quebrar aqui o meu barco, acabou o efeito. Em teoria, essa receita, quando eu junto os peixes aqui, ela dura mais tempo. Nessa redezinha aqui que eu tô usando, cabem nove itens que você consegue pegar aqui do Mark. Podem vir itens bons ou ruins. Peixes, moedas, ossos. Quando ele enche, acontece isso. Rapaz, eu ganhei uma panflute. Sabe o que é isso? Eu ganhei uma panflute? Aí sim, hein. Vou usar essa panflute, sabe onde? No boss aqui. Deve ser interessante, né. Tá, eu vou voltar lá pra minha base. Porque eu preciso de um item aqui que é muito essencial. Acabei esquecendo. Só que eu não sei se tem ferrão de abelha aqui. Bom, agora sim eu estou pronto novamente. Já fiz um reparador de barcos. Peguei mais um peixinho roxo. Vamos lá. Quacken. Estou contando com você. Tô pensando em usar essa panflute aqui pra ver como é que ele interage. Eu nunca usei a panflute com nenhum boss aqui do Shipwrecked. É porque tá engraçado de se pensar, né. O que acontece? Eu até meiro do Quacken dormir e ir embora. Eu uso aqui e ele vai embora. Bom, outra coisa que você pode fazer também é jogar itens. Que nem você vai jogando aqui. Eu acho que eu vou até fazer isso um pouco. Porque não importa. Os itens que você pega, assim, é a chance dele aparecer. Eu não gosto muito de fazer isso porque você perde a chance de ganhar itens aleatórios que pode vir. Que nem agora a redezinha vai acabar e ele não vai vir. Triste. Vamos ver o que nos aguarda. Pera aí. Tá. Isso aqui. Uma parte. Essas coisas vão flutuar depois. Menos a gema, né. A gema afunda. Tá. Vou fazer outra rede, então. O que faltou? As cordas que eu usei pra fazer reparador de barco. Só tenho mais uma chance dele aparecer. Que eu acho que não vai acontecer. Às vezes acontece na última. Mas o jogo é assim mesmo. Ai, cara. Eu vou ter que fazer mais coisas. Porque quando eu começo a fazer uma coisa, eu tenho que fazê-la, concluí-la. Ah, outra penflute. Até que não foi tão ruim assim, não. Vou pegar essa baleia aqui. Vamos ver o que vai dar. Ah, baleia comum. Deixa eu comer um desse aqui. Eita. É a luta que vocês querem? Prontinho. Já era. Morreu. Como eu irei fazer mais daquele negócio? Então. Eu sei. Eu posso matar o Tiger Shark. Se ele estiver aqui. Vou ficar um pouquinho perto deles aqui. Deixa eu fazer essa arma aqui. Que eu acho que não vai dar. Se ele não aparecer. Eu dou só um... Leve tapinha no bichinho. Que ele aparece. Para defender. Eu espero não precisar disso, tá? Aí, ó. Estou aqui, viu? O Tiger Shark. Chega mais aí, ó. Sério? Tá. Felizmente eu vou fazer uma coisa aqui. Me perdoem por isso, meus amiguinhos. É só um tapinha só. Pronto. Agora eles vão dormir. Ninguém se ferir. Ninguém vai se ferir mais. Ai. Rapaz. A abelhinha morreu. Quer dizer... Alguém se feriu, né? Ataque o Shark. Um, dois, três. Caramba. Eita. Você me empurrou enquanto eu comia. Calma aí. Calma aí. Você tá rápido, hein? Eu acho que ele tá bem irado comigo. Dá licença. Eu posso tacar três, mas eu tô meio... É ansioso. É ansioso que fala, não. Ocioso? É a palavra melhor que existe. Vai descrever o que eu estou sentindo nesse momento. O pior é que... Eu que estou errado. Eu bati no filhote dele. Quase, hein? Agora tu morre. Sobrou um por cento aqui ainda. Quantos olhos vieram? Dois. Ah, dá pra ter duas lunetas. Rapaz. Duas lunetas. Dá pra fazer um monte desse... Cadê o chapéuzinho? Chapéuzinho que eu uso bastante aqui. Começou a temporada. Demorei muito. Cadê a mora aí? Eu não tive culpa. Olha. Achei um monte de bambu aqui jogado. Quem que deixou aí? Fui eu mesmo que deixei aí. Só não me lembro quando. Eu acho que eu tenho que só pegar palha. Melhor lugar. Foi aí, é por aqui. Aí voltamos atrás do Quacken. Algumas coisas não deu certo, mas a gente improvisa aqui. Para trazer uns boss aqui. Eu lembro que o golfinho meu estava aqui, ó. Ah, ele aqui. Ô, golfinho. Você já pode voltar pra casa, tá? 60 peixes. Não. Jogo. Por que que você foi ali? Pronto. Vem comigo? Você embora? Ah, garoto esperto. O que eu irei fazer nessa ilha aqui? Essa ilha aqui, vocês sabem que eu... Tem um revive aqui. Só que essa ilha aqui é bem... Perigosa pra existar. Então, eu vou deixar um baú ali. Exatamente onde tem um revive. Vou deixar um pouco de palha, graveto, essas coisas. Embora, quando eu morrer e eu renascer, você estará de dia. Então, tocha, essas coisas não serão tão necessárias. Mas, o problema é se eu morrer no verão, na dry season. Então, eu precisava de uns itens. O meu revive é aqui. Então, eu vou deixar o baú aqui. Essa aranha aí. Na verdade, eu tinha que acabar com essa aranha aí. Deixa eu fazer um baú diferente, então, aqui. Vou deixar o quê? Metade disso aqui. Palha eu não vou deixar, porque tem ali. O que mais? Eu vou deixar um pamflute. Quem sabe? Quem sabe eu preciso disso. Esse item de defesa. E vou plantar... Nossa. Calma, aí quase foi envenenada toda. Vou fazer uma sombrinha. Vai que tá. Verão. E esse aqui? Ah, ele precisa. Tem um monte de coisa que entra. Deixa eu ver se tem mar aqui. Tem pouco, mas eu posso começar ali já. Esse Quarkens sai agora. Duas redes. Eu acho que é o bastante. A parte boa de eu estar fazendo isso aqui... É que tem a chance de vir o Trident. É um item que eu quero muito testá-lo. E ter a chance de conhecê-lo pessoalmente. Eu não tive essa chance, hein. Cadê você? Aqui é água escura? É. Vamos lá, então. Simbora. Às vezes aparece primeira também. Depende da minha sorte. De primeiro Quarkens, né. Só pra deixar claro. Esse item é Trident aí. Eu não achei até hoje. Primeiro negócio... Ah, você tá zoando que eu achei o Trident. Você tá zoando que eu achei o Trident. Já valeu o vídeo já. Cara... Esse Trident aqui é muito difícil de achar. Olha isso. É raro isso aqui. Toda a minha espera valeu a pena. Ah, esses itens aqui vão cair. Eu já nem sei se eu preciso mais do Quarkens. Caracoles. Eu queria achar até uma baleia. Pra testar esse item. Vou até pegar uns itens aqui que eu não vou precisar. Garrafa. Só pra adiantar o processo aqui. Achei o Quarkens. Come isso aqui. Coloca isso aqui. E vamos... Tacar ele com o Tridente. Cadê ele? Aqui. Ó, tem mil. Ah, falaram que ele tirava 200. Cara, ele é bom. Ele é bom porque eu achei que ele gastava mais rápido. Por ele ser bom. Por ele ser errado. Eu quero agora... Pera aí. Onde que ele tá? Ele tá numa parte que eu não fui. Ah, pô. Oi, af... Caiu pele. Tá, eu tô testando aqui pra ver o que que vem. Oh, oh, oh. Gastei à toa. Que susto. Eu achei que você tinha ido embora. Pera aí. Ah, o legal é que aumenta a minha vida e a minha sanidade. Tá, eu vou morrer aqui. 123. Dano pra caramba. Só que não... Ai. Não apaga. Eita. Que coisa zoada. Cara, é... Magnífico, magnífico. Até comei isso aqui. Não. Tá. Eu tô perdido. Pera aí. Tá, ok. O que que é isso aqui? Mineral Extendible Plant. Eu não sei que item que é esse. Eu já peguei tudo que tinha que pegar. Peguei. Eu achei. Tridente. Eu tô muito content. Esquece o barco. Eu vou nem fazer mais barco. Deixa eu ver se tem uma ilha que eu possa ir. É, eu acho que eu vou passar ali e pegar. Ah, falando nessa redezinha, né. Até perdi a rede. Que eu tava procurando ele. Será que tem uns itens interessantes ali? Não é vocês que eu quero, não. Eu acho que é isso aqui a rede? Eu acho que é porque tem uma garrafa aqui. Eu sei que é impossível, né, mas... Dá pra costurar? Não, não dá pra costurar. Ah, aqui tem bastante. O que que eu deixo pra trás? O que que eu não vou usar? Moeda. Sacrifica moeda porque... Se precisar, não. Ah! Fogo. Fogo, fogo, fogo. Começou. Temporada chata. Nossa, tem chance de cair no meu barco, né. Ai, caramba. Só preciso de 10. Calma aí. Tem uns jagun aqui. Só falta mais... Mais um? Mais um, mais um. Por alguns, meus caros amigos, como é que vocês estão? Olha. Só vai faltar uma coisa aqui, que é madeira. Eu vou torcer que eu tenha 8 madeiras lá em casa. Se a gente tiver... No próximo vídeo eu faço isso. Não, eu fiquei muito empolgado agora com esse tridente aqui. O trident. Olha só, uma baleia viva. Tem uma baleia viva aqui. E eu tenho um... Um tridente aqui. Por que se o meu barco quebra, eu morro? Pera aí. Ai. É. Pera aí, eu tenho que ir onde ela tá indo. Eita. Aí. Rapaz. Ah, deu mais de 200 nela. Ou eu dei duas porradas, talvez. Tá. Mais uma. Já era, hein. Eu... Eu mosquei agora. Mosquei lindo. Eu achei que eu tinha matado ela. Aí eu parei de atacar. Quase que meus sonhos vão para o água abaixo. Ah, deixa eu comentar uma coisa rapidinho com vocês aqui. O pessoal perguntou. Bruno, o que é isso aqui, ó? Esse item aí. Bolsa do Krampus aí. O que tá fazendo aí? Eu não sei. Isso aqui faz parte do mod. Eu tô usando o mod que... Permite você usar skins. Do Together aqui. Esse é o mod. Então, dá uma olhada lá. Eu vou deixar o nome do mod aqui na descrição. Eu não sei. Precisa desse negócio aqui, ó. Krampus X Skin Treasuries. Talvez você tenha que ter já a bolsa do Krampus pra poder mudar pra essas skins aqui, ó. Não é que você consegue craftar a skin, eu acho. Algo assim. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um de like. A palavra de hoje é tridente. Em homenagem a essa coisa maravilhosa que é a primeira vez que eu estou usando. Olha isso, cara. Que coisa linda. Que coisa rara. Que coisa rara. Que coisa rara de se ver. Deixe um de like. Até a próxima. E... Falou.